Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já que ainda estou fazendo alguns futuros vídeos pro meu canal mas só sairão em breve devido aos meus outros compromissos, quero fazer um vídeo de perguntas e respostas porque fiz alguns desse tipo na minha comunidade do meu canal mas quero fazer um vídeo próprio aqui no canal. Se quiserem mandar suas perguntas, mandem aqui nos comentários desse vídeo e irei respondê-los no vídeo de perguntas e respostas. Sintam-se à vontade fazendo suas perguntas nos comentários desse vídeo. Vejo vocês na próxima.